E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Ghostbuster Os Caças Fantasmas É um jogo que foi baseado no filme que foi lançado no dia 14 de julho De 2016, claro Será que esse jogo é bom? Será que vale a pena baixar no celular? Eu vou jogar no meu Sony Xperia Z2 Vamos lá Foda-se aí 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 O jogo é muito fácil, você tem que tocar na tela e você tocando na tela do celular, ele atira, a mulher atira lá. Vamos lá, vamos lá. Comecei do jogo galera, bem bacana. Consegui passar na primeira fase. Bom, o jogo não está em português. Vamos lá. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e o seu comentário, isso ajuda na divulgação do vídeo. Vamos agora escolher uma personagem. E com certeza faz parte do filme. Vou escolher aquela mulher, essa mulherzinha aqui mesmo para achá-la bonitinha. Vamos lá. Bom, acho que eu tenho que escolher agora aqui. Vamos aqui. Vamos lá então. Bora caçar fantasma. Vamos lá. Ih, caraca. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Caraca, está dando tiro para cacete. Ah, porra, velho. 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 Ah, entendi, eu tenho que segurar, segurar a tela, né, pressionar a tela pra sair aquele raro, ah, entendi, 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 deixa o burro pra cara Bom, galera, o jogo é maneirinho, o jogo é legalzinho Então pra próxima fase, vamos lá então Bom, agora fio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito fácil. Muito fácil. Vamos lá então. Estou indo bem. Vamos lá. Está aí. Ganhei vários prêmios. Não dá para entender nada, né? Tudo em inglês. Vamos lá. Vamos atender mais um chamado. Vamos lá. 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 O que você não vai? O que você não vai? Ah, entendi, entendi, entendi Naquela hora eu fui bem burro Vou botar um fantasma lá naquela paradinha lá que recaptura E agora? Não dá pra entender nada do que eles estão falando Vamos lá Bora filho, carrega Escapar em 180 segundos Vamos lá 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 E aí 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 Muito bem, é isso aí galera Esse é o jogo do Ghostbusters Olha mais um Eu tô viciado já, tô viciado nessa porra Cacete Do viciado já Ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí O nome já fala né, Luan Game Então já viu que o cara aqui é viciado Eu tô viciado E aí 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 O Ghostbusters Caça Fantasmas Baseado no filme né Que foi lançado em 14 de julho E aí